Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War E hoje com mais um vídeo de Clash Royale Então já deixa aquele like antes de o vídeo começar E é nóis, bora pro Clash Royale Hoje eu resolvi aceitar um desafio que alguns de vocês me propuseram É isso aí galera Me desafiaram a ser baloeiro no Clash Royale E é claro que eu vou aceitar esse desafio E vou fazer um ataque ao vivo junto com vocês Mas antes, bora alterar meu deck Colocar o Lava Round e o Balão Vou colocar o Lava Round no lugar do Gigante O Gigante custa 5, o Lava Round custa 7 Então aumentou aí um pouco o custo do meu deck E vou colocar o Balão no lugar do Servo Porque o Servo tem 5 de Elixir e o Balão também Então vai dar uma equilibrada E é isso aí, boa sorte pra mim E bora testar o estilo baloeiro no Clash Royale Buscando o adversário Espero que eu não perca Porque eu tô fazendo um duelo ao vivo E eu não quero passar vergonha Porque uma vez baloeiro, sempre baloeiro Eu adoro começar com o Coletor de Elixir Que é uma carta a mais Eu já chego colocando o Coletor Ixi, caramba Como que eu vou fazer a defesa agora? Ele já começou a jogar o Corredor e alguns Goblins Caramba galera Ele já vai levar minha construção da esquerda Não tem uma carta boa pra fazer a defesa Já vou jogar meu Lava Round Ixi, perdi a minha construção da esquerda É muito rápido Será que eu vou perder esse duelo galera? Já vou meter minhas 3 Mosqueteiras Atrás do Lava Round Vamos ver o que ele vai fazer Pra segurar meu ataque Já eliminei a princesa dele Ele jogou alguns Servos Só que as minhas Mosqueteiras Já começaram a matar esses Servos Top Meu Lava Round aí vai devagar e sempre Pra torre da esquerda Antes de chegar ele já morreu Que merda galera Será que o estilo baloeiro no Clash Royale vai ser feio? Ixi, ele conseguiu fazer a defesa nos dois lados do campo de batalha E agora? Já vou jogar meu outro Coletor de Elixir E bora começar com calma Tô um pouco nervoso aqui Porque eu tô perdendo o duelo galera Minha torre da direita tá com pouquíssima vida 270 E a torre do meio também já tá com a metade do life Ixi, caramba E agora ele jogou o corredor Bora fazer a defesa jogando meus Goblins Assassinos E agora? Bora jogar o Lava Round Vamos entrar com tudo Que essa é a hora Ixi galera Ele jogou agora os Servos Minha princesa deu conta dos Servos nível 12 E agora é a hora de jogar o balão Como ele já jogou os Servos Agora ele não vai ter como se defender Essa é a hora Já meti minha segunda princesa Bora balão, bora Metei aquela explosão na cabeça Ele congelou ali minhas duas princesas E o balão conseguiu levar a torre da direita Já meti meu corredor Pra levar a torre da esquerda Nossa galera Que virada Vou conseguir virar Virei galera 2x2 Caramba Minha net travou Não tô acreditando Minha net vai cair aqui no meio do duelo Porra Que merda galera Joguei a 3 mosqueteiras já Caramba Destravou e eu já tinha jogado a 3 mosqueteiras Muito top Venci aí na cagada no final Na verdade não foi cagada Porque foi o estilo baloeiro Uma vez baloeiro Sempre baloeiro Não importa se é Clash of Clans Ou se é Clash Royale O baloeiro tá no sangue Tamo junto De virada galera Comecei perdendo as duas torres Mas eu não desisto Eu vou até o fim no duelo E mesmo se eu tivesse perdido essa batalha Eu ia mostrar esse vídeo pra vocês Porque nem sempre a gente ganha Nem sempre a gente tá no melhor dia E é nóis O que importa no fim É que eu ainda consegui vencer Esse é o estilo baloeiro No Clash Royale É o primeiro duelo que eu fiz com esse deck E eu me saí bem Comecei perdendo Mas no fim deu tudo certo É nóis galera Falou Tamo junto Tchau